Milhares de quilômetros de natureza preservada na Serra Gerais do Tocantins e uma história muito inspiradora. Seja bem-vindo à Expedição General Thai. Acordei às quatro e meia da manhã hoje. Ainda à noite, o céu estava lindo, só para ver o sol nascer aqui no arco do sol. Esse lugar é fantástico. Estamos na terceira temporada da Expedição General Thai. Se você quiser assistir as duas primeiras, é só clicar aqui no card ou no link na descrição deste vídeo. Saí tão cedo que eu aproveitei para tomar meu café da manhã aqui, no meio do cerrado, intocado, coisa mais linda. E você deve estar se perguntando por que se é tão lindo eu estou de costas para o arco do sol. Cara, o cenário para cá é uma coisa espetacular, espetacular, coisa de filme de cowboy, assim, sabe? E o mais legal é que aqui você pode curtir o nascer do sol ou o pôr do sol. E nas duas situações as araras e os papagaios estão voando, se divertindo. De manhã para sair do ninho e de tarde para voltar para ele. É muito bonito. Uma característica marcante, tanto da Serra Gerais como do Jalapão, são as costelas de vaca. Mas é preciso também estar preparado para viajar por areia fofa e muita pedra. Dá uma olhada nesse lugar que nós estamos, o quão fofa é a areia. E são quilômetros assim. Nós estamos aqui na região da Pedra do Eco do Sol e toda a região é arenosa como aqui. Além de saber calibrar corretamente os pneus, é preciso fazer a escolha de um bom pneu. Nessa viagem eu estou com o General Tire modelo ATX, que é um pneu para uso misto, que vai bem no asfalto e vai bem na terra. Tem a parede com um reforço extra. Isso me dá grande vantagem de poder usar baixa pressão, o que faz o carro flutuar melhor na areia fofa e também eu corro menos risco de rasgar um pneu numa pedra. É a mistura ideal para andar nessa região que a gente está nesse vídeo de hoje. Quando eu estava desenhando o roteiro dessa viagem, o Rodrigo Galera me contou que existe uma mulher aqui muito especial, que faz um trabalho maravilhoso. E hoje é o dia de conhecer essa pessoa. E juro, esse dia de hoje no roteiro é um dia que me causa ansiedade, eu estou louco para ir para lá. E hoje é o dia de hoje. Como que é para a senhora? É um trabalho lindo alfabetizar as pessoas. E a senhora faz isso numa região tão carente disso, que é uma responsabilidade enorme. Eu faço assim uma comparação, não sei se vocês vão concordar. Quando o lavrador planta a roça, que vai tudo bem, eles para mim são assim. Aqui, quando eu vejo eles aprenderem, tem aquele desenvolvimento, é a minha dificuldade. Já tenho aluno até que já está prestes a aposentar e eu ainda estou aqui. Que bonito. Trabalhando. É um prazer imenso que eu tenho, é de ser alfabetizadora. Já existe muita nobreza e beleza numa pessoa que se dedica a ensinar outras pessoas. Você vê que a Magui, ela superou muita dificuldade, encarou muita dificuldade de viajar quilômetros. Lá da casa dela deve dar uns 100 quilômetros até Almas. Ela ia a pé para conseguir coisas básicas dela, poder fazer o curso dela para virar pedagoga. Então assim, era um sonho mesmo e que foi conquistado com muita batalha. E ela faz isso até hoje. O sonho dela foi realizado. Ela faz o que ela ama nitidamente. E agora ela está ajudando essas crianças e adultos que querem ser alfabetizados a realizar os próprios sonhos. É lindo demais, cara. Demais. Sou jalapoeira e também sou quilombola. Outra hora ninguém queria ser jalapoeiro, né? A gente morava ali no município de Ponte Alta e via os jalapoeiros descer. Aí quando as pessoas iam lá, chegavam em São Félix, chegavam em Mateiros. Aqui que é jalapão, ninguém dizia que era. Ah não, jalapão tá pra frente, jalapão tá pra frente. Hoje quem não quer ser jalapoeiro? Porque o turismo fez isso. O turismo faz as pessoas querer ser jalapoeiro. É assim, um prazer imenso que a gente tem. É de a gente ter esse desenvolvimento na região hoje que é o turismo. Fiz uma parada estratégica aqui pra te dar uma dica muito importante. Toda essa região que nós estamos viajando da Serra Gerais fica muito isolada de qualquer parte urbana. Então é importante que você traga combustível extra. Pelo menos uns 20 litros, independente do carro que você vier. Como você vai montar uma base ou circular aqui dentro muito tempo sem voltar pra um lugar que tenha posto de gasolina, vale muito a pena ter o combustível extra. Isso vai permitir que você aproveite ainda mais essa região que tem muito a ser explorada. E depois de tudo que eu vivi ali na escola, por mil dias eu podia ter acabado ali. Não precisava ter mais nada de interessante. Mas a volta de lá pra cá foi um cenário, cara, que eu não sei comparar com outra estrada que eu já tenha passado que fosse daquele jeito. São paredões, 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 paredões de arenito com o sol de lado já se pondo, iluminando. Parece que a serra acende. Fica aquele contraste do arenito vermelho, porque ele é ferroso, né? Com um arenito mais amarelo, mais pra um ocre, no meio daquela mata verde. O cerrado tá bem verdinho agora que a gente tá aqui. E o pó da estrada. O pó parece que cria uma poesia no meio do cerrado ali. É uma viagem. Passar por aquele vale ali foi uma viagem naquele pôr do sol. E ainda terminar num mirante que a gente encontrou em meio ao cerrado ali, entrando em estradinha, procurando e tal. Foi, eu acho que até agora, o pôr do sol mais bonito, assim, aquele mais laranjão, quando você pensa em Tocantins. Foi o pôr do sol, assim, que marca a registrada daqui mesmo. Impressionante. Que dia! O mundo precisa mais de Tias Mag por aí. Quantas Tias Mag tem por aí, alfabetizando já? Que bonito! Parabéns! Obrigada! Tغanta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!